Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês, manos, um bate-papo, um opinativo, um vídeo opinativo aqui pra vocês sobre o que eu acho que deve acontecer nos próximos dias, nos próximos meses aí com a franquia, tanto no multiplayer quanto no Warzone 2. E, mano, seguinte, vamos começar aqui com algumas informações que a gente teve essa semana, tanto de vazamentos quanto da conferência que a Activision fez sobre os seus faturamentos, sobre os seus lucros e que revelaram algumas informações bem interessantes pra gente. Então, vamos lá. Vamos começar pela conferência, tá? A conferência é mais recente, mas vamos começar por ela porque meu pensamento, ele... Lembrando, tudo isso aqui que eu tô falando é coisa da minha cachola, tá? Posso estar viajando, mas posso estar falando uma coisa que vai se concretizar e eu não vi muita gente falando sobre e seria interessante até ver isso se concretizando. Então, vamos lá. Seguinte, na conferência da Activision, eles falaram que a Season 3 do Modern Warfare 2 foi a Season, foi o estágio do COD, na verdade, estágio total, desde que o jogo saiu, onde eles tiveram mais revenue, ou seja, onde eles tiveram mais lucro, onde eles venderam mais pacotes, onde eles venderam mais... Onde eles ganharam mais dinheiro, literalmente, a Season 3 do MW2 foi aonde eles ganharam mais dinheiro no ano, tá? No... No jogo, tá? Dentro do jogo, foi aonde eles ganharam mais dinheiro no ano. E isso se deu por conta das vendas do Black Cell, rapaziada. E isso é uma coisa muito interessante de se ver, porque quando saiu a Season 4, né, que é a que a gente está atualmente, todo mundo estranhou. Falou, por que que essa Season só tem 48 dias? A Season, normalmente, ela tem uns 60 e poucos dias. Elas estavam tendo 62, 65, teve Season que durou mais de 70 dias. E isso era o normal, e por esses cálculos e por vazamentos e por... Eu não sei se a Activision chegou a confirmar, mas a gente teria 5 Seasons nesse ciclo do MW2, tá? Então, o que daria certinho o tempo? Seasons, literalmente, daria certinho o tempo pra gente lançar o MW3, e é isso, GG. Só que, com esse encurtamento aí da Season 4, todo mundo ficou, por que que encurtou a Season 4? Não faz sentido. Eu, particularmente, pensei, não, acho que eles erraram a data aqui, e conforme for chegando perto, eles vão arrumar. Mas não, faltam menos de duas semanas aí pra nossa Season 5, e acabou de ser a Season 4 Reloaded. Então, a gente tem um gap muito pequeno entre uma Season e outra, e isso aqui, na minha opinião, se deve muito a esse revenue que eles conseguiram com o Black Cell. O Black Cell foi uma aposta deles, e foi uma aposta que deu muito certo. Pra quem não sabe exatamente como funciona o Black Cell, antes você tinha o pacote de 1.000 CP e o pacote de 2.400 CPs, que custavam aí pra você comprar o seu passe. Agora, eu não sei se é 1.100 CP, mas acredito que seja 1.000 ou 1.100, enfim. E agora você tem um passe premium, que custa 150 reais, e esse passe premium, ele é literalmente o passe de 2.400 CP com coisas extras, com bastante coisas extras, na verdade. Vale a pena o preço? Tipo assim, é bem caro, eu ganho da Activision, então, muito obrigado, Activision. Ele sempre me manda o pacote, eu não compro, mas eu ganho. E tem umas recompensas legais, tá ligado? Se você gosta de investir em skins, se você tá acostumado a investir em skins, o Black Cell é, sim, um investimento que vale a pena. Porque ele vai te dar a skin suprema, entre aspas, aí, da Season, que nessa Season é uma skin muito legal, aquela skin que fica prata e preta, e é muito da hora a skin. E ele vai te dar 10 variações de skins, que geralmente são das 10, umas 8, são muito legais, de personagens que vão vir já dentro do passe. Fora armas, fora algumas outras coisas que são especiais do Black Cell. E realmente são coisas que valem a pena, tá? Foi um investimento que vale a pena. Pra gente fica caro, mas pra gente, nós não somos o foco deles, tá? Isso aí custa 20 dólares, e 20 dólares lá pra gringa é troco de pinga. Então, os caras, eles conseguiram juntar o útil ao agradável pro pessoal lá da gringa, fazendo um pacote que não é tão caro, mas que vem muita coisa. Tipo, ele é caro, mas em vista do que vem nele, é bom, tá ligado? É bem bom. E ele vem em 1000 CP também, inclusive, eu acho, só pra você ter o Black Cell, eu acho que você já ganha 1000 CP. Então, você recupera uma parte desse dinheiro investido em CP, se você já fosse comprar CP, anyway. Então, cara, é uma jogada muito boa, foi uma jogada muito boa de marketing deles, e deu certo, aparentemente, porque eles bateram recordes de revenda, e simplesmente, o que eu acho que eles fizeram? Eles viram, meu, fizemos recorde de venda aqui, vamos fazer mais season, é simples assim. Vamos fazer mais season, vamos tacar season nesses caras. Antes do jogo era pra ter 5 seasons, espaçadas em 60, 70 dias? Agora vamos fazer 6 seasons, tá? Vamos fazer a próxima season 48, a próxima 40 e poucos também, e depois mais uma 40 e pouco. Em vez de fazer 2 seasons ocupando aí 130, 140 dias, vamos fazer 3 seasons ocupando 120, 140 dias. E é isso, tá ligado? E eu acho que é uma boa coisa, eu acho que isso é uma boa coisa. Porque ninguém é obrigado a comprar o Black Cell, você não vai ficar defasado no game por não comprar o Black Cell, você só vai ficar mais feinho. Então, você não vai ter prejuízo nenhum em não comprar o Black Cell. E isso faz com que eles produzam mais conteúdo. Não sei se mais conteúdo de fato, mas com certeza eles vão produzir um conteúdo mais frequente, tá? Porque em vez de você lançar uma season a cada 60 dias com algumas novidades, você vai lançar uma season a cada 45 dias com novidades. Então, o pacote de conteúdo que vem, ele pode até ser um pouco menor, por conta do tempo um pouco menor, mas com certeza vai ser, no fim das contas, mais conteúdo pra gente. Se não for mais conteúdo, de qualquer forma, ele vai vir menos espaçado, vai ter menos aqueles tempos de marasmo, sabe? Sobre um conteúdo e outro. O que eu acho muito positivo, tá ligado? Tipo, a gente acabou de ter a Season Reloaded, vai ter uma semana, e na próxima semana já vai começar a sair coisa da Season 5. E isso deixa o jogo mais dinâmico, deixa as novidades mais dinâmicas. A gente gosta de novidades o tempo todo. Então, se a gente tiver novidades mais constantes, eu acho que é bem positivo, bem positivo pro jogo, tá? Essa é a primeira parte sobre a Season 6, ela tá praticamente confirmada também. Nessa entrevista, eles falaram aí sobre as próximas Seasons, então eles deram próximas Seasons. Então, eles estão ansiosos pra liberar as próximas Seasons pra gente. Obviamente que você pode estar pensando, ah, pode ser Season da MW3, blá blá blá. Mas, cara, eu acredito friamente que isso aí vai vir como 6 Seasons desse jogo, encurtando justamente por conta da venda do Black Cell. Então, cara, é uma faca de dois legumes, né? A gente ganha de um lado, eles ganham do outro e tá tudo certo. Se for bem feito, eu acho que é uma coisa que vale a pena, beleza? E agora vamos passar pra parte 2 desse vídeo, onde eu falo um pouco sobre um Warzone 3. Estranho, né? Mas, cara, calma. Senta a cadeirinha. Que eu não acho que eles vão fazer um jogo novo, não tenho a mínima esperança em eles fazerem um jogo novo, que eles fizeram com caldeira e jogaram Warzone 2 do nada, e agora vão apagar a caldeira do mapa. Mas eu acho, sim, que tem uma possibilidade, inclusive, real, de eles fazerem um Warzone 3 e não jogar fora tudo que foi feito no Warzone 2. Por quê? Vamos lá, sinta com calma. O perfil do COD, de acordo com os vazamentos, a gente teve muitos vazamentos essa semana, e um desses vazamentos a gente teria a transferência de bundles, operadores e armas do MW2 pro MW3, no multiplayer, na questão do multiplayer, tá bom? Isso nunca aconteceu, basicamente o que eles estão fazendo é fazer o que rolou no Black Ops Cold War e no Vanguard, no Warzone, só que dentro do próprio multiplayer. A gente teria armas, operadores e bundles carregados pro próximo COD. Então eles postaram aqui. Vamos ver como funciona. Eles fizeram uma enquete. Deveriam os operadores do MW2, armas e bundles, serem carregados através do Call of Duty de 2023? E colocaram duas opções na enquete. Sim e sim quando vai ser a revelação. Então, cara, isso literalmente, basicamente, confirma pra gente que a gente vai ter esse crossplay de conteúdo. E o porquê que eu acho que isso daí pode ser um grande gap pra eles inovarem na franquia e baterem de frente com as críticas que eles sofrem. Porque hoje quem fez o MW2 foi a Infinity Ward, tá? A Infinity Ward fez o MW2 e os vazamentos indicavam que a gente não teria um jogo novo esse ano, que a gente teria apenas uma DLC gigante pro MW2. Com novos mapas, novas armas e novo tudo, mas basicamente seria um MW2 ainda. E isso não caiu muito bem na comunidade, como a gente já sabe, as histórias, a Activision voltou atrás e mandou a Sledgehammer fazer um MW3. Provavelmente eles vão reutilizar muita coisa que eles estavam fazendo no MW2. Continuação, vai ter muito mapa remasterizado do MW2, como já era rumorizado. Mas, cara, a gente vai ter um MW3 com um crossplay de conteúdo. Só que esse crossplay vai estar a cargo da Sledgehammer, tá? Esse jogo novo vai estar a cargo da Sledgehammer. E muitas coisas que a gente não tem, ou que a gente gostaria de ter no Warzone 2, são coisas que são decisões de gameplay da Infinity Ward. Ou seja, não são coisas que deixam o jogo ruim porque o jogo é ruim. São coisas que deixam o jogo ruim porque a Infinity Ward quer. É simples assim. Se você for comparar o gráfico, as animações de granada, de personagem, são muito melhores no Warzone 2 do que no Warzone 1. Só que você sente que o personagem é muito pesado, você sente que o jogo é mais lento. Inclusive o jogo é mais rápido, tá? O Battle Royale tradicional é mais rápido, os círculos se acham mais rápido, o tempo de uma gameplay no Warzone 2 é 22 minutos mais ou menos, no Warzone 1 era 28, e mesmo assim ainda parece que o jogo é um pouco mais lento, por conta da movimentação. E não, não tô falando de Sledgehammer, tô falando da movimentação do personagem mesmo. Você é punido por quase tudo. Você toma granada, você fica lento. Você passa a placa, você fica um pouco mais lento. Você toma tiro, tem ponta oca que te deixa lento. Você cai, toma dano de queda, você fica lento. Então, você pula, você mira mais devagar, você fica mais lento. Tudo que você faz nesse jogo te deixa mais lento. E isso é decisão única e exclusivamente da Infinity Ward. Se eles quisessem, eles simplesmente mudavam um numerozinho no código, e o jogo ficava rápido, ficava mais rápido que o Warzone 1, ficava mais ágil que o Warzone 1, ficava melhor que o Warzone 1, e um piscar de olhos. Não tô falando que isso vai acontecer, mas o que eu tô falando é que, pelos vazamentos, tá? A gente vai ter um jogo mais rápido, com decisões de gameplay mais acertadas, por parte da Sledgehammer. Por exemplo, a gente vai ter o Cancel Reload, que você tá carregando a sua arma, você dá o YY, que é o Triângulo Triângulo, e você cancela o Reload da sua arma. Isso é uma feature que a Infinity Ward bate o pé desde o primeiro dia. Todo mundo odiou essa feature quando chegou, a não vinda dessa feature. e simplesmente a Infinity Ward bate o pé e não volta atrás. Mas vazamentos já indicam que a Sledgehammer já voltou atrás. Tanto voltou atrás no minimapa tradicional, ou seja, se você atirar sem suppressor, você vai aparecer, lembrando, no Warzone você não aparece, nem no multiplayer, nem no Warzone você aparece. Isso poderia ser carregado pro Warzone 2 também. Então, por que não simplesmente carregar o Warzone pra nova engine? Porque provavelmente você terá uma engine nova, se você terá a mesma engine com uma jogabilidade diferente. Eles já confirmaram isso, que o código daqui pra frente vai usar a mesma engine, então a gente vai esperar um jogo muito parecido no MW3 com o MW2 em questão de engine, mas as decisões de gameplay podem ser totalmente diferentes. E eles podem carregar essas decisões de gameplay pra dentro do Warzone 2. Por que não? Por que não deixar a gameplay do MW3, que vai ser pelos vazamentos, mais leve, mais rápida, e com decisões de gameplay melhores, como, por exemplo, o minimapa tradicional, onde você atira sensor iniciador e você espota, como, por exemplo, o Cancer Reloaded, como uma movimentação menos punitiva. Por que não carregar isso pra dentro do Warzone 2? E isso, literalmente, deixaria o Warzone com uma cara nova, seria basicamente um Warzone 3, tá ligado? Então, eu acho que isso tem grandes chances de acontecer, porque a gente tem um hate muito grande sobre o Warzone 2 nessas questões de movimentação, nessas questões que a Infinity Ward bate o pé. E a gente não sabe internamente o quanto a Infinity Ward manda por ser o ano dela vigente do COD, tá? Isso pode mudar totalmente a partir do lançamento do próximo COD, que é a cargo da Sledgehammer. Aí a Raven e a Sledgehammer entram em um consenso e fazem o jogo da medida delas. Pelo que a gente viu das mudanças que a gente teve em movimentação, algumas pequenas porcentagens de movimentação, a mudança na velocidade de passar a placa, velocidade que você anda passando a placa, isso tá com certeza sendo segurado pela Sledgehammer e a Raven quer liberar. Ou seja, a Raven quer um jogo um pouco mais rápido, só que a Infinity Ward está segurando. É o que dá a entender pelo que a gente teve nesses últimos meses. E isso pode ficar pra trás, simplesmente com a Sledgehammer entrando na jogada. A Sledgehammer entrando na jogada, a gente teria um jogo mais rápido e basicamente a gente teria um Warzone 3, tá ligado? Porque seria literalmente um jogo novo, com uma movimentação basicamente nova e a gente teria que esperar pra ver aí como que seria esse desenrolar. Mas eu acho que é uma situação bem plausível, tá ligado? Eles não teriam que mudar jogo, não teriam que mudar nada. Eles só teriam que integrar a gameplay do Warzone 2 no MW3. Ou seja, a gente tem que integrar a gameplay do MW3 no Warzone 2, transformando assim basicamente no Warzone 3. Então, essa é a minha opinião, essas daqui são as coisas que eu tirei de conclusão minha mesmo, ou seja, não tem nada confirmado, é tudo que eu pensei, baseado no que a gente teve aí de novidades, de vazamentos e de informações essa semana. E é isso, rapaziada. Não esquece de se inscrever, deixa aquele joinha aí pra ajudar na ligação, deixa a sua opinião aí. Valeu, falou e fui.